A gente vai mostrar o vídeo que tá bombando da internet um cachorrinho que chupa chupeta. É, ele adora chupar chupeta. Na semana passada ou na semana retrasada a gente já mostrou um vídeo. Só que hoje tem surpresa. Olha só o Kirk. Esse é o Kirk, que adora uma pepeta. Não é chupeta, tá? É pepeta. Lindo, né? Tá fazendo muito sucesso na internet. Vários milhões de visualizações. E a gente vai falar agora com ele. É, o Kirk. Ele está lá em São Paulo. Boa tarde, Poliana. Seja muito bem-vinda ao Superútil. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Kirk, lindão. Oi, Kirk. Fala oi pra todo mundo. Fala, eu tô imundo, que eu fui passear na rua. Tô todo preto. Mas tá lindo. É Kirk mesmo a pronúncia? Kirk, isso. Poliana, me conta, esse sucesso que o Kirk tá fazendo, quantos mil amigos ele tem no Facebook? Ele tá com 222 mil seguidores na página dele, né? Cão tudo no focinho. É muito famoso. E essa história dele gostar de pepeta, como que surgiu? Então, na verdade, eu fui fazer um teste. Ele era bem novinho. Eu fui tirar uma foto dele com a chupetinha na boca e eu vi que ele começou a mamar a chupetinha. Se você vê nos vídeos, ela começa a se mexer. Aí eu falei, não, não acredito que ele faz isso. Eu preciso filmar, senão ninguém vai acreditar. E aí, realmente, eu coloquei e ele fica mamando a chupeta. E ele chega a pedir pra você, assim, de alguma forma, a pepeta? Ele pede. Ele sabe onde fica guardado, onde é a gaveta e ele fica olhando pra cima, tipo, agora me dá. E tem um vídeo que você postou, Poliana, que acho que você mostra três pepetas pra ele, só que ele gosta de uma só. Ele gosta da velha. Eu comprei duas notas pra ele e ele não quis saber. Ele gosta da velha, igual o neném mesmo. Acostuma com a chupeta, não tem jeito. Eu não quis saber, não. Ele quer a chupeta dele velha, antiga, né? E a pepeta tá aí? A pepeta tá aqui. Eu não sei se ele vai querer saber da pepeta, mas ele já tá meio hipnotizado. Você vai querer pegar a pepeta? Você vai querer pegar a pepeta? Pega a pepeta. Que gostosa essa pepeta, Kirk. O que é pepeta? Mas você é um não. De lado em quarto, né? A gente tem que ficar de frente com a pepeta, assim. Ponto, pepeta. Eu não quero saber de pepeta. Interior paulista todo tá vendo o Kirk chupando pepeta. Essa coisa linda. É liaza, Apso, Poliana? Ele é um liaza. Qual que é a pepeta? Qual a idade? Essa daqui que eu não quero nem saber. Ele gosta de pepeta velha mesmo, que é a marca dele, né? É a minha pepeta velha. Qual a idade do Kirk? Ele tem um ano e dez meses. E você é adestradora, Apoliana? Eu sou adestradora. Então o Kirk... Ajuda um pouquinho também, né? Ajuda. O Kirk faz muitas coisas, né? Não somente chupar chupeta. Ele sabe fazer alguns truquinhos, né? Claro que rola um suborno, um bifinho, uma bolachinha, mas ele sabe fazer alguns truquinhos, sim. Mas a coisinha favorita dele mesmo é a chupetinha. Não tem jeito. Poliana, eu sou fã do Kirk, assim como muitas pessoas. Eu sou uma amante de animais. Não tem como não se apaixonar por essa gostosura aí. E o nosso patrocinador aqui do nosso quadro Guia Pet mandou de presente uma cesta incrível para o Kirk. A gente vai mandar aí para São Paulo. Tem um monte de coisa. Eu não sei se dá para mostrar. Está mostrando aí. Olha só, uma cesta enorme com várias comidinhas. Tem ração, tem bifinho. Tenho certeza que o Kirk vai amar, viu? Ah, ele vai adorar. Que gostoso. Fala obrigada, filho. Eu acho que ele vai até largar a pepeta para saborear a linha Matsuda Pet, viu? Não vai querer mais saber de pepeta. Agora é só guloseimas, né? Deixa eu ver se você consegue, Poliana. Vou virar aqui para você. Olha que cesta bacana. Olha que linda. Olha lá, Kirk. Você ganhou. Olha aqui. Quanta coisa. Poliana, muitíssimo obrigada pela participação. Kirk, é Lambi Beijos que fala, né? Lambi Beijos. Lambi Beijos para você. Tchau, tchau. Imagina. Eu agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Que delícia, né, gente? Ele gosta, sim, de pepeta. Quero agradecer a Matsuda Pet por essa cesta incrível, linda. Tudo o que o seu animal precisa, né, gente? Um alimento completo, especialmente indicado para cachorrinhos de pequenas raças, viu? Ingredientes de qualidade, rigorosamente selecionados com uma fórmula equilibrada. Contém, gente, ômega 3. Bom, né? E tem em diversos tamanhos a ração aí da Matsuda Pet. Adquira a sua.